A palavra de vida eterna, do Evangelho de São Mateus capítulo 10, versículos 24 a 33. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, o discípulo não está acima do mestre, nem o servo acima do seu senhor. Se ao dono da casa, eles chamaram de Beuzebú quanto mais os seus familiares. Não tenhais medo deles, pois nada há de encoberto que não seja revelado e nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia, o que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem dois pardais por algumas moedas, no entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar ao meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Caríssimo irmão, caríssima irmã, nós temos o desafio de enfrentar a correnteza da maldade que está presente no mundo. É necessário ter uma certeza dentro do coração. Diante de Deus, nós valemos muito. Nenhum de nós, e qualquer pessoa que me acompanhe agora, traga isso dentro do seu coração. Nenhum de nós é desprezado. O Pai do céu toma conta de todos nós. E a última palavra da história pertence a Deus. Ele que conduz os acontecimentos, respeitando o mistério da nossa liberdade. Mas Deus conduz tudo. Deus é que leva tudo para a frente. Daqui uma palavra muito forte que Jesus dirija a todos nós hoje. Que bom ouvi-la. Não tenhais medo. Que nós tenhamos a ousadia, a coragem de enfrentar todos os obstáculos. Proclamando o nome de Jesus, declarando-nos a favor dele, testemunhando a sua palavra e a sua presença, onde quer que estejamos. Mesmo quando isso nos custar incompreensão, julgamentos, perseguição. É a palavra de vida eterna. Que nós tenhamos a ousadia. Legenda Adriana Zanotto